Uma polícia militar realizava patrulhamento quando visualizou um indivíduo que é alvo de denúncias de que realiza o tráfico ali na região. Foi dado voz de abordagem a ele, nenhum ilícito foi encontrado, mas ele afirmou que estava indo comprar drogas de uma pessoa que estava levando da cidade de Caloré para Marumbi em um veículo branco, mas ele não soube repassar detalhes sobre o veículo. E enquanto a equipe realizava ali essa abordagem, foi visualizado um veículo Fiat Mobi na cor branca que também recai denúncias de que esse veículo é usado para o transporte de droga entre a cidade de Caloré e Marumbi. E o indivíduo abordado, ele apresentou ali um nervosismo quando viu esse veículo se aproximando. Então foi dado voz de abordagem ao condutor do veículo e nesse momento ele empreendeu fuga, então os policiais iniciaram um acompanhamento tático, ele se evadiu sentido ali o trevo de São José, inclusive em determinados momentos esse indivíduo jogava o veículo para cima de pessoas, colocando ali a vida desses populares em risco. E em determinado momento, quando o condutor percebeu que ele não conseguiria empreender fuga, ele parou no acostamento e foi abordado. Em busca pessoal, nenhum ilícito foi encontrado com ele, mas ele afirmou que no veículo haveria drogas e que ele estaria utilizando o seu veículo como táxi, mas na verdade ele estaria realizando o transporte de drogas entre as duas cidades de Caloré e Marumbi. Em revista veicular, foi encontrado dois tabletes de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente um quilo. Também havia no veículo uma outra porção, pesando 26 gramas de substância análoga à cocaína. Então foi dado voz de prisão a esse homem, que foi encaminhado juntamente com o veículo apreendido e as drogas até a delegacia de polícia. Trinta e oito! Trinta e oito!